Eu gravei um vídeo tão bacana pra vocês abrindo alguns pacotes que eu recebi lá na caixa postal Só que o cartão da Canon foi pro saco e o meu unboxing na verdade vai virar a tradicional caixa de correio ou recebidos do mês Oi gente, eu sou a Nini e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu recebi lá na minha caixa postal E também uma compra que eu fiz na Americanas Pra quem tiver interesse em enviar cartinha, marcador ou livro mesmo, é só conferir o endereço da minha caixa postal no box de informações E como eu contei pra vocês no início, estou usando a minha Fuji porque o cartão da Canon estragou E o cartão dessa máquina não funciona na outra e o frete tá bizarro na internet Então até comprar um cartão novo, improvisaremos com a câmera antiga, mas tudo bem, vai dar tudo certo Então o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, Gertrude Sabe Tudo, do Rafael Nolli E ilustrações do Guto Paixão, de uma editora chamada Gulliver E eu achei muito bonitinho, gente, é um livro infantil que eu vou ler e provavelmente depois ele vai pra coleção da Sofia Que é minha prima de 6 anos e eu já dei vários livros que foram meus e do meu irmão pra ela E provavelmente depois de ler, Gertrude Sabe Tudo, esse livro vai lá pra coleção da Sofia Recebi, gente, da autora E. Samuel o segundo volume da série As Quatro Portas do Tesouro Esse aqui é o Resgate de Alteia e eu amei essa capa A folha tá diferente da primeira edição também, essa é a folha amarela, a primeira edição era a folha branca E todo início de capítulo tem o detalhe, eu vou mostrar a ilustração grande pra vocês Desse dragão aqui, né, que parece um dragão Eu tô muito empolgada pra ler esse livro porque desde a outra vez que a autora enviou Ela sempre manteve contato, então em breve vocês vão ver o post dele no estante da Nini Vou deixar o link do primeiro aqui embaixo no box de informações E daí de ouro, gente, com o selo HarperCollins, eu recebi Tutor da série Mosaico, da autora Sue Ecker Eu não conheço muito essa história, eu não sei do que se trata Eu até vou dar uma procurada lá no Scooby, mas não é o tipo de livro que eu tenho lido ultimamente Então provavelmente ele vai pra um sorteio lá no blog, fiquem de olho nas redes sociais Ou assina pra receber as atualizações do blog pro e-mail pra saber quando vai rolar o sorteio desse livro E, bom, gente, é isso, esses foram os recebidos, agora eu vou mostrar minha compra E a minha compra do começo de março, acho que foi em março já É a 25ª Onda do Virgil Gergol, eu não vou tentar falar esse nome Esse livro eu vi pela primeira vez na Americanas, em novembro ou dezembro eu não tinha R$9,99 pra comprar Tinha certeza absoluta que quando eu tivesse dinheiro ele não ia mais estar lá Mas eu encontrei um na loja e esse livro vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial Sobre um personagem que ele é confundido e ele é preso e passa por vários campos de concentração Tô muito ansiosa, eu tenho vários livros sobre guerras pra ler na minha estante Provavelmente role um especial esse ano e consegui comprar Tive sorte de quando tinha os R$9,99 o livro tava lá ainda me esperando Então é isso, gente, os meus últimos recebidos na caixa postal e compras Mas assim que eu tiver novidades eu tô pensando em fazer algumas trocas no Cebos No Cebo na próxima semana Então caso eu faça eu venho aqui mostrar pra vocês o que tem chegado de novo na minha estante E fiquem de olho no blog que alguns livros vão ir pra sorteio Então se vocês gostam de participar acompanhem pelas redes sociais E principalmente lá pela página principal que é estantedanini.com.br É isso e a gente se vê no próximo vídeo Até!